E isso aqui também é muito importante, além dos grandes ciclos, do índice cíclico que a gente já apresentou, que são as grandes conjunções, que a gente, no índice cíclico, aquele que vai juntar Júpiter, Plutão, Saturno, e ainda vai fazer quadratura com Urano, Saturno vai fazer uma quadratura com Urano, que é um aspecto difícil. Urano com Saturno é demolição. Urano difícil com Saturno é demolição. Vimos ali o mapa da queda do Muro de Berlim, que foi uma demolição que para muitos de nós é bem-vinda. Vamos parar com essa divisão toda e o cara derruba o sistema opressivo que estava provavelmente envolvido ali. Agora, toda vez que Saturno e Urano se encontram, você pegar uma estrutura que está pronta, que muito provavelmente está caduca, Saturno pode ser uma estrutura muito necessária, uma coisa muito boa, que você precise dela para viver, que dê frutos como um tronco de árvore, mas pode ser um tronco de árvore podre também. E quando aquela coisa está caduca e todo mundo se recusa a soltar aquilo por egoísmo, ou porque acha que aquilo é necessário, mesmo diante de todas as mudanças que estão acontecendo, aí chega uma hora que todas as mudanças vão desmigalhar aquela coisa. Então, quando tiver quadratura de Saturno com Urano, tem que dar uma... pessoalmente, as pessoas precisam dar essa brecha para o que é novo. Coletivamente, tem que haver algum entendimento entre o que está chegando para cá e o que é confiável, durável, bom de se utilizar, que já existia. Mas pode crer que aquilo ali que está caduca vai quebrar. Aquilo ali que não serve para mais nada, e todo mundo jura que serve de pé junto, não funciona mais. Bom, temos essas duas questões. E aqui temos uma outra a se acrescentar, que é o chamado, o grande ciclo de 800 anos de conjunção de Júpiter e Saturno nos quatro elementos. Que, graficamente falando, fica mais ou menos desse jeito. 800 anos, eles fazem esse desenho e se aproximam. Isso aqui é tirado do Johannes Kepler, lá do século XVIII. também, ele desenha a coisa mais ou menos assim. Sempre tem uma tolerançazinha, tem uma falhazinha. Mas é que fica mais bonito desenhar assim. Fica um polígono bem bonito. Isso vai acontecer, vou até ler aqui e comentar. Reprodução do gráfico das conjunções entre Júpiter e Saturno no céu, no século XVI, falei XVII, falei XVIII, era XVI. O gráfico ao lado é o ciclo uniforme das conjunções. Tem a fonte aqui, para quem quiser procurar, onde sai, tem um artigo em inglês sobre isso. E aqui são as posições. Isso aqui é mais de 2000, quando ele fez essa conjunção aqui em finalzinho de touro. E aqui em dezembro de 2020, quando eles finalmente vão se encontrar em aquário. No finalzinho de 2020, Júpiter e Saturno se encontram em aquário. Qual é a importância desse ciclo? A cada 200 anos, aproximadamente, 160 a 200 anos, eles se encontram o tempo todo no mesmo elemento. Fogo ou terra, ou ar ou água. A gente está vivendo 200 anos de elemento terra. Todo mundo muito preocupado com divisões de terra, uso do sistema econômico, quem tem mais que fulano, quem não tem, desigualdades e tudo mais. Tudo uma questão de uso fruto, que é assunto do elemento terra. Quando muda para ar, a coisa muda dramaticamente. Vamos passar mais de 200 anos até o ar sair, virar água e de água virar fogo mais de 200 anos. Aqui vocês vão acompanhar todo esse ciclo aqui. Bom, o que vai acontecer aqui? Por isso que eu falo que não só 2020 é um ano de muita crise, com muita mudança necessária, com muita alteração de direções. Mas de 2020 para 2021 também. 2021 talvez até mais. Porque tudo aquilo que a gente considera seguro, válido, estável agora, vai começar um ciclo enorme, esse de 200 anos, vai começar a perder o sentido. Como é que você vai lidar, por exemplo, com novas tecnologias que vão substituir motorista? Isso é coisa de aquário. Como é que você vai lidar com tecnologia? A questão toda é tecnológica, comunicacional e humanitária. Das trocas humanas, dos contatos entre seres humanos. Muita gente que trabalha com recursos humanos, muita gente que trabalha nas trocas interpessoais, vão ter que se reinventar. Quem detém algum know-how, algum conhecimento técnico dentro de sistemas organizacionais, pode se ver, caramba, não tenho nem chão, não sei mais para onde eu vou, perdi o emprego. São situações que a pessoa tem que se adaptar. Então o que vale aqui em ar é muito mais conhecimento, troca aí o famoso networking, do que o ter o título, a certificação. Certificação sem a sua capacidade de dialogar é nada a partir dali. Ou quase, que é uma coisa gradativa. A mudança é radical, mas é uma mudança radical que vai ganhando tonalidade com o tempo. Não é assim, poft, naquele mês nunca mais vai ter nada. Mas quem vai viver mais tempo vai ver isso acontecer. E aqui tem uma sequenciazinha de quando eles vão mudar de elemento.